Foque no que você pode controlar e não naquilo que você não pode controlar. Opa, aqui é o Ramon para mais um Bora Crescer. E o Bora Crescer nada mais é do que uma série de vídeos com reflexões, com devocionais, com dicas sobre variados assuntos para o seu crescimento pessoal e espiritual. Uma coisa que eu aprendi, antigamente quando eu viajava de avião, eu ficava muito ansioso, eu tinha medo de andar de avião. E toda vez que eu entrava no avião eu ficava muito preocupado, olhando para a asa, olhando para ver quem era o piloto, olhando para as aeromoças para ver se não tinha ninguém nervoso e tudo mais. Eu ficava tão preocupado, tão ansioso quando eu entrava num avião que eu me esquecia de apertar o meu próprio cinto. Então, quando eu me via, eu estava ouvindo os avisos para apertar o cinto e eu acabava perdendo até as instruções de segurança. Depois de um tempo, eu fui perdendo essa ansiedade, esse medo de voar e acabei passando a entrar nos aviões e prestar atenção, de fato, naquilo que estava sob o meu controle, aquilo que eu poderia influenciar, afetar, aquilo que eu poderia controlar. Por exemplo, eu tenho que sentar na minha poltrona, apertar o cinto e prestar atenção nas instruções de segurança. Essas são as tarefas do passageiro quando ele entra no avião. Isso me ensina sobre os problemas, as situações da vida, em que a gente tenta sempre controlar aquilo que não está ao nosso controle. Parece que nós tentamos sempre ultrapassar o limite daquilo que nós podemos controlar para também tentar controlar, também tentar influenciar ao nosso favor. E vou dar um exemplo, a gente está vivendo um tempo de pandemia e muita gente ficou desesperada porque se viu sem chão, se viu sem controle nenhum da sua própria vida, porque, de fato, ouvia muita notícia onde essa pandemia vai parar, como que vai ficar a economia, os empregos, quem que vai ficar vivo, quem não vai ficar vivo, enfim. E a pessoa ficava tão vidrada, tão influenciada pelas notícias, pelo que poderia acontecer, que ela acabava deixando até a sua própria vida aquilo que ela poderia controlar. Então, há pessoas que se lançaram no sofá, na cama, com depressão, há pessoas que pararam de trabalhar com excelência, há pessoas que tornaram os seus relacionamentos piores, os seus casamentos. Houve muito, está tendo muito divórcio, muitas discussões, muitas brigas, enfim. E isso me ensina que, às vezes, na nossa vida, quando nós nos focamos muito naquilo que nós não podemos controlar, nós acabamos prejudicando aquilo que nós podemos controlar, aquilo que está sob nossa responsabilidade. Muitas vezes, quando vamos ajudar uma pessoa, nós queremos que a pessoa tome as decisões que nós queremos que elas tomem. Nós não queremos ajudá-las até o limite da nossa ajuda, nós queremos fazer ainda mais, nós queremos controlar, muitas vezes, a vida da pessoa. E isso é uma falta de respeito, e isso causa frustração. Por quê? Nós devemos ajudar as pessoas, nós devemos ir até onde nós podemos controlar, mas vai ter determinado limite dali para frente, que é uma decisão da pessoa. A pessoa tem que tomar uma decisão de controlar a sua vida. Então, a gente tem que ajudar até onde esse limite chega. Isso é para qualquer problema na sua vida. Se você apareceu algo que você não pode controlar, que não está sob sua responsabilidade de resolver, que você não tem poder para resolver, simplesmente deixe isso para lá. Ou aprenda a se adaptar a essa situação e foque naquilo que você pode fazer. Então, por exemplo, nessa época de pandemia, eu tenho uma família para cuidar, tenho uma esposa, uma filha para criar, tenho uma igreja, eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários, eu tenho amigos, eu tenho muitas pessoas que, com pandemia ou sem pandemia, eu posso ajudar. Eu tenho muitas tarefas que, com pandemia ou sem pandemia, eu posso fazer. É claro que é um tempo de adaptação. Assim como entrar num avião é uma adaptação, mas mesmo dentro do avião, onde você tem pouco controle sobre a sua vida, você tem que relaxar, sentar na poltrona e dizer assim, não há nada que eu possa fazer se acontecer um problema mais sério com esse avião. Portanto, eu não vou ficar ansioso por isso, não vou ficar com medo, não vou ficar tentando resolver algo que não pode ser resolvido por mim. E quando a gente tem esse pensamento, a gente acaba descansando. descansando e crendo que tem alguém soberano na história, que conduz a história, que está cuidando de todas as coisas, e que a gente nunca pode esquecer, que ele também cuida das nossas vidas. Muitas vezes, não é assim que a gente faz, não é assim que a gente peca, a gente tenta cuidar até mesmo das coisas que Deus deve cuidar, que Deus está cuidando. Mas tentamos fazer coisas e tomar decisões pelas pessoas que elas mesmas deveriam tomar. Então, a minha recomendação para você hoje é, cuide da sua vida, cuide daquilo que você pode fazer pelas pessoas, cuide daquilo que você pode controlar. O que você acha disso? Deixe um comentário aqui embaixo no vídeo, dá uma curtida, segue o meu canal no YouTube, lá no Instagram também, me segue nas redes sociais, e vamos continuar o debate. O que você acha 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 que